Na madrugada deste sábado, a Polícia Militar aqui em Cacoal teve bastante trabalho nas ocorrências. Tudo isso por conta de pessoas que estavam ingerindo bebidas alcoólicas. Uma primeira ocorrência, que nós iremos citar agora, que aconteceu ali na rua Águas Marinhas, no bairro Arco-Íris. De acordo com informações que constam no boletim de ocorrência, estaria o companheiro e a esposa fazendo o uso de bebida alcoólica. Momento esse, que um amigo do casal entrou em contato e relatou que iria levar uma grade de cerveja para eles tomarem. Alguns minutos após isso, esse rapaz chegou com a grade de cerveja, porém, chegou na companhia do ex-marido desta mulher que mora nesta residência. Alguns minutos depois, começou uma confusão na residência. Esse ex-marido quebrou uma garrafa, começou as agressões contra o casal, inclusive proferindo diversas ameaças de morte. Após essa ocasião, o proprietário da residência se apossou em uma pistola calibre 9mm e efetuou um disparo para o alto, para que essas pessoas se dispersassem ali do local e os deixassem em paz. Mediante essa situação, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e estiveram no local, ou seja, nas proximidades ali do local, eles tiveram informação através do condutor de um veículo de onde seria o endereço dessa situação. Os policiais, ao chegarem no local, foram logo perguntando o que havia acontecido. Foi repassada toda a informação e em posse das informações, a arma de fogo utilizada e as munições foram encaminhadas à delegacia, assim como também o proprietário da residência e também a proprietária. Alguns minutos depois, os policiais receberam a informação de que os suspeitos de terem se envolvido nessa situação estariam justamente em um bar que fica na rua, na avenida Araçatuba, na verdade, na linha 208, em frente ao espaço Beira Rio. Os policiais receberam a informação, foram até o local e começaram a colher informações sobre esses suspeitos, pois eles teriam passado pelo local, porém, em alguns momentos, eles pegaram e saíram. Alguns minutos depois, os policiais receberam nova informação que estava acontecendo uma briga nesse mesmo local e que as pessoas poderiam ser as mesmas envolvidas nessa situação e eles teriam entrado em vias de fato com seguranças do local onde estava acontecendo uma festa. Mais uma vez, duas guarnições se dirigiram ao local e se depararam com quatro suspeitos e com eles foram encontrados algumas munições e carregadores. Com isso, eles receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de polícia onde foi realizada a ocorrência. Então, foram duas situações que geraram uma ocorrência só e tudo isso por conta de questão de bebidas e também discussões por relacionamento. Aqui na delegacia foi feito um alto de flagrante devido às munições terem sido encontradas e o proprietário da residência, que foi onde começou toda a situação, ele foi ouvido pelo delegado plantonista e foi convocado a retornar no dia 31 para prestar esclarecimentos sobre toda essa situação e também sobre a arma de fogo. A polícia teve muito trabalho durante a madrugada e este foi mais um reflexo do trabalho realizado e pessoas que procuram apenas discussões e brigas, desavenças, aqui no município de Cacoal, foram retiradas de circulação. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Soruí.